E poderia ser a gente dividindo esses sorvetes deitadinhos em um sofá É P7 da mídia Escolhendo seriado pra assistir sem reclamar E hoje não tem Wilson Blas E assim, de casa pro trabalho, do trabalho pra sua casa Morrendo de saudades das nossas noites viradas Tendo DR pelo cedo Pra no final da noite dizer que sim E deitar feliz na nossa cama Morrendo ser dois, três até quatro Ainda bem que deu tudo Canta que cheira a bumbi, canta, vai! Ainda bem, ainda bem Eu quase jogo a minha vida toda fora Ainda bem Ainda bem Quem tá feliz, quem tá solteiro, mão em cima, diz! Ai, Rua Lê! Feliz, solteiro, sossega pra quê? Meu parceiro Miguel das Praias Olha o Miguel! Da Viva do Raíros Que poderia ser a gente dividindo esse sorvete Tentadinho no sofá Escolhendo seriado pra assistir sem reclamar E hoje não tem balada Poderia sim De casa pro trabalho, do trabalho pra sua besta veste Seu site de apostas online Deito DR pelo celular Pra no final da noite dizer que se ama, se ama Deitar feliz na nossa cama Querendo ser dois Três até quatro Ainda bem que deu tudo Deu tudo errado Que cheira no vinho Mas com vocês Ainda bem Será gente mais Cê não coloca Diz aí Ainda bem Mais uma vez Quem tá feliz Quem tá solteiro Mãe em cima Diz! Tô feliz, solteiro Diz! Diz! Tô feliz, solteiro Ai, Riquinos Vou pegar pra quê? Vamos ver com o parceiro Gustavo Sofra! Tô feliz, solteiro Diz! Diz! Tô feliz, solteiro Sandrão do Magapá Oi, Sandrão do Magapá E você que acabou de ficar solteiro Fica despreocupado Solteiro Não leva chifre não, tá? É o Vicente da Mídia Agora canta assim, ó Diz, vai! Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu exige Vou pegar pra quê? Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu exige Se preocupa não Sandrão do Magapá Solteiro Não leva chifre não Vai! Oi, baratinha Vai, baratinha Marcelo Ceteza Tá aprontando Tá por aí ficando E toda noite sai pra curtir Mas terminamos E você nem deu tempo Você já tava vendo Não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar Mas até que tá por cima Mas até que tá por cima e eu tô Você quer colocar em minha forma de Mas não vem não Que não dá Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu exige 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 Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu exige 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 Mas até que tá por cima e eu tô Mas até que tá por cima e eu tô Por baixo Querendo botar em minha forma de Corrado Rogério Negão Ah, Rogério Negão Eu nem sei Eu nem lembro que tu exige Correia e solteiro Não leva chifre Solteiro Solteiro não leva chifre não, viu? Correia e solteiro Não leva chifre Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Tá viva do Railson Correia e solteiro Oh, estranha O leme é afobar F7 da mídia Telepodência Cachaça Serra limpa Cachaça Serra limpa Agora fala pro papai O que vocês querem Que eu dou agora É B7 da mídia Oh, cheirado O que você quer Vai, gente, menina Fala pra mim Que eu te dou, vai É, é, é Fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Eu vou te dar Só amor Fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Cheguei em casa Tá cheirosa Dota de camisola Quem comanda é você É, 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 é Eu sou só Deus De mais nada Eu dapo qualquer parada Sandrão do Mega Pá Uh, é, é, é Vou falar pro papai O que você quer É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é amor Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Só amor Só amor Fala pro papai O que você quer É, 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 é É, 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 é amor Eu vou te dar Só amor Ah, Maria Cheguei em casa Tá cheirosa Dota de camisola Meu Deus Eu sou só Deus De mais nada Eu dapo qualquer parada Viu o São Brás Viu o São Draco Ô Gustavo Fala pro papai O que você quer É, 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 é Fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Vou te dar Só amor Fala pro papai O que você quer Tá bem, bato, raios Fala Vou te dar O que você quer É, 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 é amor Gera, negão É, 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 é amor Amigo Willamie Willamie F7 da mídia É, 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 é F7 da mídia Eu tô casado, namorado, solteiro Se pergunta por mim, nem me viu Tenho três estados e mil Casador, solteiro Casador, solteiro Se pergunta por mim, nem me viu Tenho três estados e mil Casado, namorado, solteiro Sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu calo a minha já não vou Falo que tô na casa da mãe E que ela pode continuar Eu tô casado, namorado, solteiro Tenho três estados e mil Casador, solteiro Se pergunta por mim, nem me viu Tenho três estados e mil Casado, namorado, solteiro Se for na batera Sou casado e tenho uma namorada Pergunta por mim, nem me viu Tô casado, namorado, solteiro Pergunta por mim, nem me viu Tenho três estados e mil Tô casado, namorado, solteiro Tem um três estados e mil Casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta, nem me viu Tenho três estados e mil Vai, vai Mateus, não vá Mateus, não vá F7 da mídia É potência Casado, namorado, solteiro Aquele baixo, cala a guitarrinha Vai F7 da mídia Eu vou hipnosear E todo mundo vai fazer Eu vou hipnose Miguel das Praias E todo Miguel das Praias Fazer Alec Hipnose A da novinha virou sininho Quando eu 55 Ai, no Parapapa E todo mundo tá fazendo O passinho do Peter É no passinho do Peter É no passinho do Peter Eu vou hipnose A da novinha virou sininho E toda Gestão sombrada No meu paredão e agarras, vai, agarras, vai, afobar, vai, papapá, 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 o lema é afobar É no passinho do pé 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 Aí, segura a minha guitarrinha, não para não, não para não, vai F7 da Liga Segura um pouquinho, segura um pouquinho, vai Amiga de velho, Ferreira Puxa Puxa, vai, puxa, vai Pra novinha aqui do baile eu tô fazendo Pra ficar bem gostosinho você vai pra agachamento Olha que quando eu mandar você desce no agachamento Agacha, 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 vai Agacha, 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 agacha Ai, meu Deus do céu Puxa, pra ficar bem gostosinho você acerta Acerta, acerta, acerta Amadinha, vai, Amadinha Acertado, 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 acertado Amadinha Pegado, sim, parado Cheira, amadinha Aqui é diferente demais, papai Oh, pra novinha aqui do baile eu tô fazendo aquecimento Aquecimento, aquecimento Desce, podeixe Oh, pra ficar bem gostosinho você vai pra agachamento E quando eu mandar você desce no agachamento Agacha, agacha Ou pra ficar melhor ainda você senta e conta É sentado, sentado, sentado no morro Sentado, sentado, sentado no morro Eu tenho sentado Vai, meu Deus do céu Tô sentado Agacha, 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 agacha Agacha Pra ficar melhor ainda você senta e conta t droga É sentado T droga É sentado, sentado, sentado no morro gato É sentado, sentado, sentado no morro É, fortíssima außer o caixa T droga É sentado, sentado no morro Que com amor não se brinca Canta que então... państwa On diciciu Ei! P7 da mídia Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Com o amor não se brinca Com o amor da sua vida Agora é tarde pra ter Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei você pode escrever Com o amor não se brinca não, que cheira a mubim Com o amor não se brinca não, gente Sucesso Jonas esticado Aqui ao vivo, meu Ceará Nesse estado que eu gosto demais Não vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera, você vai ver Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas A sua roupa já virá recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Com o amor não se brinca não, gente Com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você O que eu falei Você pode escrever Escreve aí, vai Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas Abogância, a vida recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai Segura, vai Com o amor não se brinca Ai, ai, ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, ai, ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou Com o amor não se brinca não, né Com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, ai, ai Gostei do cabelo Gostei do cabelo do Ricardinho Vou pintar o meu Deixa pra ir O tempo passou pra você Escreve aí Com o amor não se brinca Com o coração não se brinca Tem mais música nova pra vocês Não para que não É B7 da mídia Que bom te ver A gente ficou Coração gostou E não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo, ó, mas dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo, ó, mas dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Meu namorado é mixinho Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Se reclamar, cê vai casar também Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo, ó, mas dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Sucesso, meu parceiro Jefferson, vamos lá E vamos por parte Te fala o meu nome E você é o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada Balada é o parque Você escolhe Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço Então diz mais Me vai E quando falta um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa Deixa rolar Deixa Deixa Essa aqui é do Yaga Rise Aqui, ó E vamos Oh Oh Oh, musica Não é, galera E vamos por parte Eu te falo o meu nome E você é o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada é o parque Você escolhe Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai Chegando perto de mim E quando falta um centímetro Fecha os olhos Fecha os olhos E deixa rolar E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa E vai E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa 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 o beijo durar E vamos por parte Te falo o meu nome E você é o seu Que prazer Te conhecer E você acha que me tem Na hora que se quer Aceito isso só porque te amo Por enquanto Ainda te amo Já sabe que eu tô sofrendo Mesmo assim Faz o que quer Toma cuidado Que um dia eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos Pra eu não encontrar Outra boca Outro beijo Outra cama Ou outra alguém Agarrar Vai cruzando os dedos Pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos Pra eu não encontrar Outra boca Outro beijo Outra cama Ou outra alguém Que vai te superar Esse medo De te perder Pela coragem De arriscar Vai cruzando os dedos Você não pode postar nada Amigo Ricardinho Poxa o papel Golemo Amor 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 E você acha que me tem Na hora que se quer Aceito isso só porque te amo Por enquanto Ainda te amo Já sabe que eu tô sofrendo Toma cuidado Um dia eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos Pra eu não encontrar Outra boca Outro beijo Outra cama Ou outra alguém Que vai te superar Um dia eu tô com esse medo De te perder Pela coragem De arriscar Vai cruzando os dedos Pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos Pra eu não encontrar Cachaça Serra limpa Ou outra alguém Que vai te superar Ali está Vai cruzando os dedos Pra eu não me apaixonar Cruza os dedos É bem sete da mídia É potência É bem sete da mídia Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Mais de uma semana Só falta você me chamar Mudei meu status Eu já tô namorando Antes de você me aceitar Te assumir pra Kixeramubim Te assumir pro Ceará Eu te assumir pro Brasil inteiro Gente O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo Eu não sei mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Marcelo Cedes O oficial da peça O que na vida ninguém fez Se você me aceitar Bora você Você é feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar, pra fugir com você Eu já tô namorando, antes de você me aceitar Por que te amo eu não sei mais Na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de uma semana Por um mês não É decente da mídia, é modícias Fui! É decente da mídia Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Você tá bom, mas as pareces tem ouvido E era pra ser escondido, já que não é lá Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo... A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Cachaça, Serra Limpa, Bessa Nordeste Seu saque de apostas online O meu penetro center Aonde foi parar? O seu juízo É decente da mídia, daqui a pouco liga o síndico É decente da mídia, daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as pareces tem ouvido E era pra ser escondido, já que não é lá Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamo acordar esse... Sipa na plateia Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamo acordar esse prédio Enquanto eles estão indo trabalhar, faz amor gostoso de novo F7 da mídia 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 O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou de aparecer Meu coração não é tapete pra você pisar Vou deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Vou deixando pra lá Daí a sua liberdade Vou te alubir Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a mão Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Essa relação eu já perdi demais Do que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou de aparecer Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Proteção já foi tomada A sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação eu já perdi demais É P7 da mídia É P7 da mídia É P7 da mídia Essa aqui pode tomar com a dose de cachaça Serra limpa tem melhor não, filho Ei E tava tudo pra acreditar que era sério essa paixão Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é me doa Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Tô pirada fingida Tô aqui no relé Sabe o sangrão do macapá É verdade que todos diziam Sabe sobre ele Tô pirada fingida Eu tô aqui no relé Miguel das Praias E tava tudo muito bom pra crescer Porque era sério essa paixão E de uma hora pra outra Tudo a boutique fez tudo E não dá mais pra aceitar Você é pipola Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lugar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relé Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui em gente que cheirava o vinho Tomando um ágilero com suas amigas É bem certo da mídia 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 Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só É bem certo da mídia Só mais uma vez Eu tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só Mais uma vez Não quero ser esse Só mais uma vez Sucesso Jonas esticado aqui Ao vivo, hein? Que cheirava o vinho Que honra estar aqui com vocês, hein? E aí? Tudo bem? Faz tempo que a gente Nem se fala mais Yaga Reis Yaga Zaraí Você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem Eu tô precisando te encontrar de novo Só mais uma vez Quero ser seu dono Não quero ser esse Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez E aí? Eu tô precisando te encontrar de novo Quero ser seu dono Não quero ser esse Só mais uma vez E aí? Eu tô precisando te encontrar de novo